Olá! Hoje vou ensiná-los a criar luzes rotativas. Primeiro, clique em Bloco de Base, escolha Cone, edite o tamanho e o sentido de rotação. Clique em Grupo, no canto superior esquerdo, e depois clique em OK. Escolha Luz, na parte esquerda aparecerá Pivô. Clique em Editar Pivô, defina o eixo de movimento da luz. Clique em Propriedades, clique em Adicionar Componentes, procure por Rotacionar. Está pronto! Vá e tente você mesmo, use essa luminária no seu mundo. Clique em Editar Pivô, defina o eixo de movimento da luz.